Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E com isso, a putaria já está escrita nas estrelas. Estamos aqui na Cal com os caras muito fodas, estão aqui com o Papoca, ele foi cagar. Estamos aqui com o Wellington, fala aí Wellington. E aí? Lucas. Fala aí, galerinha, beleza? Jorge. E aí? LG. E aí? Irneik. Fala aí, galera. Tiago. Fala aí. Brandon. Aquele pau. Felipe Ramirez Miranda, nome de mexicano da porra. O mexicano é colombiano. Fala aí, fala aí. E o Papoca que foi ali fazer um totô e travou aqui pra mim. Não sei se vai rodar, não. Beber água, vai rodar. E pra mim também. Ei, pera aí, minha fala, com licença. Fala aí, Papoca. Vai rodar, vai rodar. Eu vou ter que gravar de novo, que travou pra todo mundo. Eu acho que vai travar pra todo mundo e nós teremos que gravar. Calma, ele está carregando a bolinha. Carregando, carregando. 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 Minha moto não tinha Pelemeu, rapaz. Está sem nenhum Pelemeu aqui. Pelemeu? Pelemeu. Porra, essa corrida pelo início dela, não. Sem explodir, hein, caralho. Vamos brincar de rima. Alguém sabe brincar de rima. Eu e mais 35 já caímos lá pra baixo. O Thiago, o Thiago, o Thiago, o Thiago, o Thiago joga essa porra normal, velho. O Thiago me atropelando, velho. O Thiago me atropelando, velho. O Thiago é muito cuzão, velho. Caralho, tá me derrubando, mano. Atenção, velho. Pô, a gente te fala. O Wellington tá na cal? Tá. Ah, tá. Peguei um explode depois, né? Atenção, velho. Atenção, velho. Vai calar, restaula. Nossa senhora, mano. Olha isso. Aê, foi, foi, foi. Aê, foi, foi. Aê, foi. Aê, foi, foi. Aê, foi, foi, foi. Aê, foi, foi, foi. Aê, foi, foi, foi. na rampa hoje nem vai nossa mano peguei o bagulho aqui velho que mentira estão em sexto tá em sexto papoca não pode explodir não papoca pode ajudar a puta teve um cara que meteu a não pegou é mentira quem tá em quinto você ainda tá em ficar eu tô em quatro que mentira mas agora eu tô em quinto tá bom você é um cara ali né cadê o checkpoint a mano caralho snake filha da puta com essa moto verde dele não é você não não é não velho vai se fuder chora que ela vai tomar no colégio tá de sacanagem porra é louco mano cara se jogou do bocadinho acabou ali um pedacinho não sei até onde gravou mas vamos lá vou acelerar esse bocadinho forte aqui porque eu acho que não tem mais nada que seja tão foda que a telefone vai tomar no cu não toca não é muita coisa para falar eu tô em quarta aqui certo que eu tô em quatro de dezesseis vamos acelerar rapidão que eu consigo terminar essa corrida teve um pedaço ali de euforia frenesi que a gente estava ali mas acabou que eu consegui aqui mas você passou lá aquele bambu lá passei passei a quem é que tá lá ainda só o papoca e o snake todo mundo é um monte de gente eu quero saber também também fica só se matando porra ainda não né quando você não consegue que alguém te morar em cima de você pode esperar o tempo certo você viu que todo mundo morreu eu fui lá em cima do prédio só que não peguei nossa agora eu fui lá no céu eu dei sorte que eu peguei o chacepoint tudo david que é como um nitrinho lá eu fui lá em cima pega pega o eu também eu também peguei eu não peguei alvo que eu tinha muito chat pra lá eu não peguei o jogo pegou para o jogo pegou talvez aqui vamos aqui já não me aburrou mas essa corrida é muito Foda galera, caso você quiser jogar ela Não esqueça de dar uma olhadinha aí na descrição Ou nos comentários que vai estar aí Pra vocês poderem jogar A mesma, é muito boa, tá ligado Tem que colocar GTA pra você poder subir Aquela parte ali, senão realmente Não tem como, deixa eu tirar esse bobeiro daqui Tem que ficar olhando o HD ali pra ver se não vai acabar Eu vou ficar falando que nem um besto Ainda prestar atenção na jogatina O bobeiro tá louco Meu HD tá com pouco espaço, eu vou acabar Ah, mano, caralho, vai, vai O cara cai e não levanta, filho Levanta, em nome de Deus Eu acho que quase todo mundo já passou Em nome de God Não, só seis passou Frajolinha tá doidão Aqui na minha hora, não é o Frajolinha não Frajolinha já terminou Frajolinha já terminou, né Tem um maluco ali que tem o nome de F Aquele que a gente tava explodindo todo mundo lá Caralho, mano, essa roupa aqui tá mal Pugado, sabe? Ai, pega Boa, meu HD ainda tá funfando Aqui Meu HD ainda tá funfando Tem que fazer a intro final muito rápido Deixa eu ver quanto checkpoint tem Eu peguei Eu peguei Eu peguei Mano, isso é muito feio falando Esse bagulho, velho Eu peguei Eu peguei Snake, papoca e um monte de gente Eu não Eu não vou não Eu não vou não Se você gostou, deixe seu like Se você gostou mais ainda, favorito do vídeo Não era inscrito do canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Pra que você não possa perder o conteúdo E também se você, caso você gostar realmente do conteúdo do canal Se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos Nós estamos na câmera do lixo do Snake O Snake saiu da moto Pra pegar o canto Tá ruim Morreu Então é isso, Snake Jam Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui Chupa Snake